A produtividade de uma lavoura depende muito do acompanhamento do produtor rural durante o plantio e também durante a colheita, todos os processos. Edinaldo, me explica um pouquinho a estratégia que o DAL trouxe aqui para alentar os problemas para o agricultor rural. Correto, Aline. Essa feira aqui na Água Brasília, nós trouxemos uma proposta inovadora e ousada de apresentar aos clientes, aos produtores, uma maneira diferente e não só de apresentar soluções. Nós trouxemos aqui várias estações apresentando os problemas que eles encontram no dia a dia, nas lavouras. Nós trouxemos aqui uma discussão, cada estação dessa a gente traz os problemas regionalizados, sejam eles de plantas alinhas resistentes a alguns herbicidas, pragas. Cada estação nós tratamos de um problema e aí, são sete estações, ao final a gente faz um fechamento com as soluções ou os manejos diferentes para cada região. Edinaldo, é uma solução inovadora da DAL, porque além de trazer a solução para o produtor, nós estamos apresentando os problemas que eles enfrentam. Como tem sido encarado pelo produtor que tem visitado a feira? Essa é uma feira, um instante muito procurado, desde amanhã aqui, os próximos dias também são muito, porque a gente apresenta a identificação das plantas, a identificação das pragas. Temos aí problemas de plantas alinhas resistentes a herbicidas, os produtores estão buscando novos manejos, capim amargoso, bulva, é um problema sério, está roubando produtividade. E a gente vem trazendo novas soluções ou novos manejos e apresentando isso de uma forma bastante didática. Está sendo bastante procurado, bastante movimentado o dia todo. Somente para finalizar, os produtores que ainda virão visitar a feira, essas estações acontecem desde o início até o final do dia? Correto, todos podem procurar aqui o estande, a partir das 9 horas até as 15 horas, até sábado estaremos aqui, toda a equipe preparada para tirar todas as dúvidas, apresentar algumas inovações que nós temos e um bate-papo aqui sobre o que está acontecendo na agricultura e o que a gente pode contribuir. Correto, eu conversei com o Edinaldo Marinho, que é do desenvolvimento de mercado da AgroSciences, de Brasília, Aline Merladete para o portal AgroLink. Correto!